Para falar assim, da experiência que a gente teve, eles que estiveram aqui, mas a experiência foi nossa, porque de uma maneira ou de outra, envolve toda a família. E se eu chegasse para dizer assim, só com palavras, o que foi a experiência aqui na família Fachin, ficaria até meio solto, não traduziria a verdade. A Fachin faz parte da minha história, então, muito conhecimento que eu obtive, porque ela foi que basicamente me estruturou em base para que hoje eu conseguisse alcançar outros objetivos. Acho que a escola nos educou para sermos unidos e aquilo foi um valor muito importante para a minha vida a partir dali em diante. A escola também nos motivava, sempre nos motivou para a gente alcançar o que a gente almejava e isso foi muito legal. A gente aprende conteúdos, aprende, mas vai muito além disso. Matemática, não. A gente aprende valores, assim, questão de ética sobre o meio ambiente. É o respeito, é a ética, é a moral, é a valorização das culturas, e isso está presente na escola em tudo. Então, acho que é um diferencial. Foram valores que me motivaram a ser, hoje, a profissional que eu sou. Não se trata só de um conteúdo que vai ser dado em sala. É um elo, realmente, com família. Aqui, os professores, os coordenadores, a direção conhece cada aluno pelo nome, conhece a família. Isso a gente não encontra em qualquer lugar. A Fachin chegou com aquele carinho de família, com aquela atenção de pessoas que só vai ter se você tiver aquele sentimento, realmente pelo educando. Então, aquilo que a dona Nadine me disse que ia ter aquele olhar especial, realmente aconteceu. O carinho, o apoio que os professores deram, a dedicação, a forma que foi ensinada para a gente, foi para que a gente foram cobrados, mas não de uma forma ríspida. Então, foi uma forma mais carinhosa e foi mais fácil para a gente, assim, aprender e se dedicar. A gente tinha esse emprego. Porque a gente não queria só nos agradar, queria agradar também o professor. O que mais marca aqui é a atenção, que a gente sempre tem. Nunca é uma pessoa perdida, assim. A gente sempre tem atenção aqui. A Fachin foi como uma segunda família para a gente, uma segunda família que nos educou, esteve ali para dar uns puxões de orelha, mas foi esse ambiente acolhedor. Uma relação que ia além da sala de aula, tipo assim, fora, depois a gente podia procurar, podia tirar qualquer tipo de dúvida, que eles estavam sempre para ajudar. Se sentir realizado no final de cada experiência, né? Era diferente, a gente se sentia desafiado. Não é que os alunos ou eu como pai de aluno e pronto. Não, é como uma família mesmo. A relação com os professores, com a pessoa da secretaria é bem diferente mesmo. Eu acho que nenhuma palavra caberia exatamente para dizer o papel que a Fachin teve dentro da educação dos meus filhos, dentro da transformação disso aí em relação tanto à educação quanto a ele como sensacional. A escola exerce um papel muito grande na sociedade mesmo, porque é uma escola da comunidade e é uma escola que foi crescendo junto com os alunos. Começou pequenininha, né? Então foi crescendo junto com os alunos. Então acho que na nossa vida isso foi muito real em tudo. Então a gente conhece, a gente sabe quem eram os coordenadores, quem eram os professores e a gente tem um carinho especial por eles, sabe? Até hoje. A Fachin é como uma base, uma base para a educação, para a mudança. Ser Fachin é essencial, é ser único. Ser único. Nunca pensei em outra escola, né? Sempre foi nessa daqui. Dez filhos eu tivesse, dez filhos eu traria para a família Fachin, com certeza. É muito, meu sentimento é muito mais de gratidão do que simplesmente dizer assim, meus filhos passaram por aqui na escola. É uma parte da minha história. Gratidão, com certeza. Acho que é essa palavra que descreve melhor.